A insanidade de Catherine é algo que vai além de tudo o que já vimos no mundo dos videogames. Uma trama absurda é narrada de maneira ainda mais absurda, criando uma das experiências mais loucas já encaradas pelo Baixa Que Jogos. Um triângulo amoroso, pesadelos com blocos e bebês gigantes, e muitas ovelhas. Esses são só alguns elementos que tentam definir o curioso jogo da Atlus. Mas do que exatamente se trata esse game? Essencialmente, Catherine conta a história de Vincent, um cara simples e com uma vida totalmente ordinária. Tudo continua ocorrendo tranquilamente, até que sua namorada, Catherine, com um K, decide tentar elevar o relacionamento a outro patamar, colocando Vincent em um beco que parece não ter saída. A situação se complica ainda mais quando Vincent acorda ao lado de Catherine com C, que dorme totalmente nu ao lado do protagonista. A moça decide complicar ainda mais a vida do sujeito, criando regras para uma relação que sequer deveria existir na vida de Vincent. A desenvolvedora do título, formada por vários membros que trabalharam na série Persona, conseguiu criar não somente uma trama fora do comum, mas também uma apresentação que se distancia de praticamente tudo o que já foi visto no universo dos jogos eletrônicos, com momentos em anime e belas imagens em jogo. Catherine é como uma viagem a um perturbador mundo dos sonhos. Além de encontrar uma direção de arte cheia de estilo nos momentos normais do game, quando Vincent ainda está acordado, Catherine nos presenteia com criaturas simplesmente malucas e ambientes que parecem ter saído diretamente de uma versão mais picante de Silent Hill. O que faz de Catherine algo tão singular é a maneira utilizada para contar a história. Tudo aqui é diferente, desde o estilo de narração até a direção em geral, que oferece vários ângulos curiosos, tanto em cena quanto no jogo, fazendo com que você jogue o game sem parar, até conhecer tudo o que o título tem a oferecer. Além disso, tanto o som quanto a trilha sonora entram em sintonia com a atmosfera ilustrada na tela. A fórmula de Catherine é dividida em duas partes. Primeiramente, temos o dia, período em que Vincent perambula pela cidade e conversa com seus colegas para tentar resolver os problemas mais normais. Mas é durante a noite que as coisas realmente esquentam. Vincent é aterrorizado por misteriosos pesadelos que acabam formando todo o desafio do game. Na hora da ação, o jogador desfruta de uma espécie de quebra-cabeças de ritmo insano, fazendo jus à proposta apresentada pela Atlus. O objetivo destas etapas é bem simples, chegar ao topo. Para isso, o jogador deve organizar os blocos que ocupam o espaço, criando plataformas para elevá-lo ao próximo nível. Inicialmente, tudo pode até parecer relativamente fácil ou até mesmo sem graça. Com tudo, você deve ficar atento, já que o tempo é curto. E em alguns casos, Vincent encontrará ovelhas que também escalam os blocos e podem acabar se tornando mais um obstáculo. Isso sem mencionar os chefões, que sem dúvidas roubam a cena por serem totalmente bizarros. Ao prosseguir, você notará que a fórmula dos quebra-cabeças é totalmente viciante. O desafio é intenso e a sensação de recompensa no final dos níveis também, graças às novidades como itens, habilidades, blocos e chefes diferentes. Se você gosta de resolver complicações, você não vai querer parar de jogar. Catherine ainda apresenta um sistema de decisões morais que se diferencia do que estamos habituados a conferir, alterando os níveis de liberdade ou caos, de acordo com as escolhas do gamer. Temos ainda modos competitivos e cooperativos para jogar offline, que aumenta a longevidade da campanha, que dura cerca de 16 horas. Infelizmente, o esquema de controles nem sempre funciona como deveria, fazendo com que o jogador, às vezes, vá para a direção que não deseja. Além disso, a situação pode se complicar quando você tiver que ir para trás dos blocos, visto que a câmera também tem problemas. Catherine definitivamente não é um jogo para qualquer um. Seu foco na trama pode não agradar todos os jogadores e o nível elevado de dificuldade deve repelir os gamers mais casuais. Por fim, mesmo com as variações na jogabilidade, os momentos de quebra-cabeça podem se tornar repetitivos se o jogador não entrar no clima. Olha, por que eu? Catherine é um dos jogos mais insanos testados pelo Baixa Key Jogos. Definitivamente, se você procura algo diferente, então mergulhe de cabeça nesta bizarrice. Uma história repleta de reviravoltas e momentos picantes que se torna ainda mais interessante graças ao modo como é narrada. De quebra, você ainda tem a chance de desfrutar de um game totalmente desafiador, que te prenderá até que você descubra tudo sobre as ovelhas. Só não nos culpe se você tiver pesadelos. Não deixe de conferir a análise completa no Baixa Key Jogos e até nosso próximo vídeo. vamos lá. E aí,